Não é meio perigoso o James Corden só, tipo, botar a celebridade no carro e sair por aí dirigindo? É, é sim. Por isso mesmo que James Corden não dirige enquanto ele grava os episódios de Carpool Karaoke. Na verdade, nada nunca é gravado com os atores dirigindo porque é muito perigoso e você também tem que colocar a câmera em algum lugar e isso é meio que contra várias leis. Tem duas alternativas. Num filme com muito dinheiro, você pode só usar a tela verde. Mas pra realities tipo Carpool Karaoke, se usa um negócio chamado Camera Car. É uma picape que guincha o carro e tem toda a estrutura ao redor pra que as coisas possam ser filmadas de fora. Normalmente ela tem espaço pra câmeras, luzes e até algumas pessoas de equipe, só que no caso de realities costuma ser só um carro que guincha ele bem baixinho. E além de ser muito mais prático, pra equipe de filmagem é muito mais seguro porque todo mundo tem certeza de que o James Corden não vai jogar o Kanye West de uma ponte. Se bem que talvez fosse um favor pra humanidade.